Meu nome é Maria Luísa. O tema de terror e o paranormal nunca me chamou atenção até novembro do ano passado, quando aconteceu o que estou prestes a contar. Acho que a partir disso, procurei explicações para o que vi e acabei, claro, lendo e ouvindo muitos relatos de terror. Depois de ouvir tantas histórias, tantos acontecimentos que as pessoas viveram e se atrevem a compartilhar, sei que quando contar minha experiência, haverá gente que não irá acreditar, mas outros que sim. E isso, mesmo que seja uma única pessoa, é o importante para mim. Fui convidada para uma festa de uma amiga da universidade, a Alessandra. A Alessandra sempre tem a expressão de estar brava e sempre se veste de preto. Nós brincamos que ela é uma bruxa e que sempre está fazendo o mal. É uma brincadeira, claro, e ela também participa, porque apesar da música que ela ouve, que é um metal muito, muito violento, e seu gosto por temas obscuros, Alessandra é uma das pessoas mais nobres e lindas que conheço. Ela não é daqui, mas estudava desde o ensino médio na cidade, pois veio cuidar da avó, que estava muito doente e já não podia viver sozinha. Tudo fomos descobrindo aos poucos porque Alessandra é muito reservada, e os detalhes de sua vida pessoal só eram conhecidos por Rômulo e Carolina, seus melhores amigos na sala. Quando nos encontramos para ir à festa, minhas amigas e eu ficamos felizes de que Alessandra realmente tivesse organizado, pois estávamos prestes a nos formar e sabíamos que era uma das últimas festas que participaríamos juntas. Mas ao chegar percebemos que aquilo estava longe de ser uma festa. Foram convidados apenas 12 do grupo que tínhamos estado juntos desde o início, nem mesmo estavam os que foram se agregando ao longo do curso. Todos conversavam e a música estava relativamente baixa, mas me agradou o ambiente. Ficamos conversando por um bom tempo, até que uma de minhas amigas disse que havia outra festa para a qual também havíamos sido convidadas, que deveríamos ir para lá porque parecia estar melhor, que lá sim parecia uma festa. Eu não queria ir, estava confortável, mas de qualquer forma comecei a me despedir e perguntei a Alessandra onde era o banheiro. Ela disse que estava no andar de cima, no segundo andar, e que me acompanharia. No entanto, acabou conversando com minha amiga que queria ir embora, e como eu estava com urgência, decidi subir sozinha para procurar o banheiro. Ao subir, empurrei a primeira porta. Me enganei, era um quarto e lá dentro havia uma senhora sentada na cama. Seu rosto era estranho, sua expressão também. Ela estava segurando a risada ao me ver. Pedi desculpas por abrir sua porta e pela música do andar de baixo, e ao começar a fechá-la, dei um passo para trás. Vi como empurraram a porta de dentro. Ouvi como se fechou com força. Fui ao banheiro um pouco envergonhada e desci o mais rápido possível. Me aproximei de Rômulo, a pessoa mais próxima de Alessandra, e contei em voz baixa o que havia acontecido. Ele apenas me olhou sem dizer nada quando outra colega, que tinha me ouvido, se aproximou. Ela disse que também tinha acontecido o mesmo com ela. Também estava muito envergonhada por ter invadido o espaço da avó de Alessandra. Rômulo nos levou quase empurrando pelos ombros para fora, e fechou a porta da casa atrás de si. Vocês estão brincando, né? Juram que é verdade o que viram, ele disse, e respondemos que sim, que jurávamos. Isso não pode ser. A avó de Alie morreu há um mês e meio naquele quarto com Alie cuidando dela. Carolina e eu estávamos na sala toda a noite fazendo companhia. Não soube o que responder a Rômulo. Era óbvio que vi algo paranormal naquela visão que tivemos. Mas eu nunca pensei que um fantasma se veria assim, como uma pessoa real, como qualquer pessoa que poderia estar ali sentada. Entramos e ficamos caladas. Minhas amigas me notaram tão pálida que pensaram que eu estava passando mal e decidiram ficar mais um pouco. Ficamos e tentei esquecer o que vi com bebidas, embora evidentemente não subisse mais ao banheiro sozinha. No final, depois de muito tempo, ficamos apenas em sete pessoas. Minhas três amigas, Rômulo, Carolina e Alessandra. Talvez pelo efeito do álcool, quando Alie mencionou sua avó de como sentia falta, eu disse que não se preocupasse, que ela ainda estava ali naquela casa, muito perto. Minha amiga sorriu e se atreveu a ir abraçar Alie e contar o que havia acontecido, o que tínhamos visto. Sua avó ainda estava ali. Nós duas a vimos no quarto. Alessandra se soltou daquele abraço e se levantou sem dizer nada. Pensamos que a havíamos comovido, que precisava de um momento para respirar, certamente a surpreendemos tanto que ela foi chorar. Mas não. Voltou com uma fotografia em suas mãos, num pequeno quadro de madeira. Esta, esta é minha avó que descansa em paz. Nos disse quase irritada. A que nos mostrou era definitivamente uma pessoa completamente diferente da que vimos lá em cima. Perguntamos quem estava lá então. Por que não nos havia dito que havia outra pessoa? E ela disse algo que nunca irei esquecer. O que está lá em cima nunca foi vivo. Às vezes se parece assim como a senhora que vocês viram, uma velhinha. Às vezes se parece com outra coisa, como uma criança pequena de uns cinco anos. Está aqui desde antes de eu chegar. Desde antes de minha avó chegar. E não é um fantasma. Lamento decepcioná-las se alguma vez viram alguém que amam. Mas os fantasmas de pessoas não podem ser vistos. Só podem ser sentidos. Se vocês veem algo com clareza, não é um fantasma. Estão vendo algo que nunca foi humano, embora tome a forma de alguém que amam. Ao contrário, nunca confiem se algo tomara a forma de quem amam. Para mim foi assustador ouvir isso. Realmente parecia que Alessandra sabia do que estava falando. Mas para nossa outra amiga, que também viu a senhora lá em cima, o que ela disse foi algo extremamente doloroso. Realmente a marcou. Ela começou a nos contar que em sua casa todos veem sua mãe, que não podem sentir seu cheiro, nem sentir seu perfume, nada disso que as pessoas contam, mas a veem sempre caminhando da cozinha para a sala. Ao saber disso pela primeira vez, algo a fez sentir que talvez Alessandra tinha razão. Talvez não era sua mãe que via, mas algo aproveitando-se daquele amor, algo maligno aproveitando-se da energia que lhe davam.